Oi gente, hoje teremos um Funciona Mesmo aqui no canal, um quadro que eu adoro e provavelmente eu tô um pouquinho atrasada pra testar esse produto, pra testar esse item mas só agora eu tive a oportunidade e eu tô muito, muito, muito empolgada que é o Dyson Airwrap, esse kit completo pros cabelos, pra secar, fazer uma escova modelada ondas, cachos, tudo usando o vento a Dyson é uma marca muito legal, vocês provavelmente já viram o secador, que é esse aqui e eu uso bastante, eu amo esse secador e agora temos este kit completão eu acordei bem cedinho pra gravar esse vídeo pra vocês, eu já ia me arrumar pra sair então deixa o seu like, que é super importante se inscreve aqui no canal, me ajuda a crescer aqui essa comunidade chegar em 4 milhões de inscritos e comenta aqui embaixo se vocês já tinham visto esse produto se você já usou, o que você acha e me conta também como você finaliza o seu cabelo no dia a dia porque eu sempre seco, faço babyliss ou às vezes eu deixo mais liso mas eu sempre tenho uma finalização, assim, com algum aparelho e esse talvez chegou pra facilitar a nossa vida na verdade, esse produto aqui é da minha mãe ela comprou e aí eu pedi emprestado pra testar e gravar esse vídeo pra vocês então vamos lá bom, como eu falei, este produto aqui é da Mami's ela já usou ontem, ela testou ontem e eu já adianto que ela gostou bastante mas o cabelo dela é bem diferente do meu ela tem cabelo curto, ficou bem bonito com um movimento assim, como se fosse uma escova modelada e o meu cabelo é mais comprido então vamos ver como funciona esse kit, gente, é um kit bem completo, tá? você pode comprar kits diferentes esse que é o mais completão de todos custou 549 dólares meu coração, ai, doeu aqui olha que linda essa case, gente e aí vem como eu posso chamar isso? aqui tem o botão de ligar, de desligar e tal vem a cabeça pra secar o cabelo então já vem um secador quatro ponteiras de modeladores pra fazer os caixos e as ondas de um tamanho médio e do tamanho mais fininho e aí vocês vão ver que tem duas ponteiras de cada tamanho e eu já explico o porquê temos duas ponteiras de escovas e uma ponteira com a escova redonda chega de falar agora vamos experimentar vamos testar realmente e ver se funciona mesmo já lavei meu cabelo com o meu shampoo e condicionador seda by Nina se você não testou ainda, gente se você não provou eu aconselho vocês a assistirem alguns vídeos da playlist que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês de algumas resenhas dele e eu vou aplicar um levinho eu sempre trago nessa embalagem de viagem e eu vou desembaraçar com a minha wet brush e agora coloquei a ponteira do secador eu vou dar uma secadona no cabelo então ó aqui você liga aqui você controla a velocidade e aqui você controla a temperatura gente o que eu mais gosto do secador da Isson é que seca meu cabelo muito rápido ele é muito potente ele é um pouco mais silencioso obviamente que faz barulho mas ele é um pouquinho mais silencioso e ele não é tão quente que é muito bom pro cabelo mas curti bastante pra desencaixar e encaixar uma ponteira na outra gente, é muito fácil é só fazer assim e pra tirar muito, muito, muito fácil coloquei essa ponteira de escova pra ver como que fica tem dois tipos de escova essa aqui com as cerdas mais macias e essa aqui com as cerdas mais duras eu acho que é uma questão de preferência mesmo eu gostei muito dessa escova eu acho que dá pra fazer um cabelo bem lisão com ela, sabe? eu não vou secar completamente meu cabelo porque eu quero usar o wrap que é o que enrola então eu vou deixar ele ainda um pouquinho úmido bom, vamos pra parte boa vou usar essa ponteira que é a média e como eu falei tem duas de cada tamanho por quê? uma gira pra um lado e a outra gira pro outro então pra fora e pra dentro e aí você vai usar uma ponteira pra cada lado da sua cabeça é mais fácil mostrando eu vou pegar aqui essa mecha da frente mesmo pra vocês verem bem então essa enrola pra cá, ó como se eu estivesse fazendo babyliss e fosse pra cá pra fora do meu rosto se eu fosse fazer essa ponteira desse lado ela puxaria pra dentro do meu rosto tá vendo, ó? que é um look que eu não quero então pra fazer desse lado eu teria que colocar essa ponteira aqui ou fazer esse aqui de ponta cabeça gente cara é muito mágico ele meio que suga ele atrai o cabelo e ele fica girando aqui soltando o calor não é muito quente como eu falei pra vocês então é mais saudável pro cabelo e aí você deixa um pouquinho minha mãe fez esse movimento assim que eu fiz também pra dar uma polida não sei o que dá certo mas eu vou experimentar de vários jeitos diferentes e olha só forma um cacho aqui olha isso forma um cacho vou fazer mais peraí assim eu ainda não sei o jeito certo de usar quanto tempo tem que deixar cada mecha nesse negócio aqui mas olha isso e tipo não tá quente o meu cabelo o que é mais legal eu vou fazer uma divisão aqui melhor começar com a parte de baixo do meu cabelo eu tenho bastante cabelo então tudo que facilita a minha arrumação me ajuda muito minha mãe tem muito cabelo também mais cabelo que eu uma cabeça bem cheia de cabelo e ela falou que foi muito rápido pra fazer o cabelo dela então vamos ver eu vou fazendo aqui vou tirar o som pra vocês e vou deixar mais rapidinho e aí Tchau. Ó, gente, terminei esse lado aqui, foi bem rápido de fazer, meu cabelo tá completamente seco. E o que eu achei? É bem fácil, é bem intuitivo, você consegue chegar bem próximo da raiz. Eu, agora que eu já tive essa primeira experiência, teria secado mais com o secador na raiz, pra não ter que chegar tão perto com isso na raiz, porque o cabelo tá úmido. Mas é bem tranquilo, não queima a raiz, não é tão quente como eu falei pra vocês. E fica com esse ondulado, com essa escova modelada, eu diria. Só que o único probleminha, até agora, é que você tem que pegar pouquíssimo cabelo. É uma mecha bem fininha, eu tentei colocar uma mecha um pouquinho mais grossa e ele não aceita. Ele só suga aquela quantidade e é isso aí. Olha só, terminei essa segunda parte. Eu começo com ele bem encostado na raiz, pra secar a raiz. E aí eu vou puxando assim, pra dar aquela polida. E depois eu termino com ele, assim, na metade do cabelo. Por quê? Eu não quero meu cabelo enrolado desde a raiz. Eu quero a raiz mais lisa e depois a onda. Então eu acho que tem vários jeitos de fazer, de brincar, até você aprender e pegar o jeito como funciona melhor no seu cabelo. Mas ó, essa segunda parte foi concluída com sucesso. E agora pra essa parte de cima aqui, eu vou trocar. Eu vou fazer com a ponteira menor, com essa mais fininha aqui. Só pra ver um resultado um pouco mais diferente, um pouco mais cacheadinho aqui em cima. Com a ponteira menor, o cabelo ficou assim. Eu gosto um pouquinho mais. Eu achei que tem que colocar menos cabelo ainda. Mas é rápido, gente. Não demora muito pra fazer, não. Eu achei que ficou bem bonito. Olha só. Parece que eu fui no salão fazer esse cabelo. É um efeito completamente diferente de Babyliss, na minha opinião. Babyliss eu acho que fica um pouco mais... Do jeito que eu faço, fica um pouco mais moderno, assim. E você já tá secando o seu cabelo enquanto você tá modelando. Então também você ganha um tempo aí. Mas estou bem feliz com este lado aqui. Enquanto eu faço o outro lado, eu vou deixar esse lado assim, ó. Torcidinho. Gente, Bomi veio dar o depoimento dela. Eu gostei muito. A minha intenção com isso era não ter mais que dormir de cachinhos. Você dormiu de cachinhos hoje? Não dormi de cachinhos hoje. E o que você acha que fez? Então, eu acho que agora de manhã, se eu fizer um rapidinho assim, vai ficar ótimo. Por cima só. Mas eu não fiz, não dormi de cachinhos. E rápido, sabe? No instantinho. Eu ainda não peguei o jeito. Não? Você tá com o lado certo? É que pega muito pouquinho cabelo. Não, pega bastante. É que seu cabelo é longo, né? Então, pode ser isso, gente. Porque o meu pega pouquinho cabelo. Olha isso. Se eu ponho mais cabelo, ele não gruda. Enfim, vou continuar fazendo aqui pra vocês. Mas eu amei. Mas ainda tô testando também. Porque foi a primeira vez que eu usei. Eu usei ontem de manhã. E hoje eu não dormi de cabelo preso. Terminei. Eu achei esse lado um pouco mais difícil de fazer. Acho que é prática. E também eu tô sem um espelho na minha frente. Então eu tinha que ficar virando aqui e olhar pro visor da câmera. Enfim. Mas o cabelo ficou assim, gente. Eu achei que ficou muito lindo. Ficou mais bonito do que eu achei que ia ficar, sabe? Ficou um modelado bem, bem legal. O melhor de tudo é que o cabelo fica polido, sabe? Fica bem polido. Eu quero testar essa escova redonda só pra fazer um puxadinho aqui na franja. Meu fio tá um pouco curto. Não dá pra mostrar muito pra vocês. Mas era isso que eu queria, ó. Só esse voluminho aqui na franja com a escova. Ai, gente, eu tô bem feliz com o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou usar o cabelo hoje. O dia inteiro. Vamos ver se vai durar. Meu cabelo, ele geralmente segura muito bem em babyliss. Qualquer coisa que você faça nele, ele segura bem. Porém, quando eu faço uma escova modeladora, ele vai caindo ao longo do dia. Então eu quero ver como que meu cabelo vai segurar isso daqui. Eu vou passar um pouquinho de spray. E aí, à noite, eu volto pra dar o meu veredito final pra vocês. Oito horas se passaram desde que eu fiz meu cabelo. Já fui montar a russa e vim mostrar pra vocês como que ele tá, ó. Acho que ainda tá inteiríssimo, hein, gente? Vamos ver até o final do dia. Muitas e muitas e muitas horas se passaram. Queria mostrar pra vocês no espelho como tá meu cabelo. Cara, eu achei que durou muito bem. Não pensei que ia durar tanto assim. Foi caindo um pouco ao longo do dia, mas continua com movimento, com ondas. O que eu mais gostei é que deixou meu cabelo bem polidinho, sem frizz. E tô apaixonada, sério. Já se passaram mais de 12 horas. Gostei muito, muito, muito do resultado. Olhei várias vezes, meu cabelo me espelho hoje. Eu falei, nossa, conta bonito, sabe? Parece que eu saí do salão. Real, olha só. Bom, gente, minhas considerações finais sobre o Airwrap da Dyson. Eu não queria ter gostado. Juro, eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que não ia ter um resultado tão legal no meu cabelo. E eu não queria ter gostado, porque agora eu tô querendo, entendeu? Tô querendo comprar, porque vai ajudar muito, facilitar muito a minha vida. Eu acho que eu usaria todas as ponteiras. Mas especialmente as que enrolam o cabelo. Gostei muito da praticidade, da facilidade. Eu ainda teria que treinar um pouquinho mais pra fazer de um jeito mais rápido, mais fácil no meu cabelo. Mas mesmo assim, eu achei que funcionou super bem. Não é tão quente, então não prejudica, não estraga tanto os fios, o que é maravilhoso. O único ponto negativo mesmo é o preço, porque é bem caro. Mas assim, não tem nada igual no mercado. Se você conhece algo parecido com isso, comenta aqui embaixo. Conta aqui nos comentários pra eu saber. Eu tenho vários Funciona Mesmos, vou deixar a playlist aqui embaixo pra vocês. Eu sempre testo coisas diferentes, esquisitas. E esse com certeza foi o meu Funciona Mesmo favorito. Tô apaixonada, tô encantadíssima. E vou deixar meu carimbinho de, sim, super, 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 super funciona. Fiquem de olho, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos mais vídeos testando equipamentos, acessórios, ferramentas de cabelo. Então fica de olho, se inscreve no canal pra não perder nada. Já deixa o seu like, que é super importante. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você acha que você usaria, se ficaria legal no seu cabelo ou não. Enfim, conta tudo pra mim. Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!